É muito demais esse buracinho. Amanhã, 2 graus mais quente que hoje. Tá bom, né? Hoje tem um pouquinho melhor. Olha aí. Decoração. Eu gosto muito dessa época. Todo mundo é com as vitrines. Depois que é com neve, né? Muito bem. Não, rapaz, não tinha, não. Fiz o que entra dentro dessa loja aqui. Que é o nome do meu saco. Olha o que entra aqui. Não tem nó. Se quiser, vou ter uma casa grande. Com os cômodos todos grandes. Pode ser dois quartos, sacos. Tem um banheiro, uma varandinha. Mas os cômodos grandes. Porque eu tô enjoada de morar em lugar apertado. Ai, eu mereço. Tem um banheiro. E aí, eu vou ter uma casa grande. E aí, eu vou ter um banheiro. E aí, eu vou ter uma casa grande. E aí, eu vou ter uma casa grande. E... Não vou segurar assim? Não sei se vai ser de cabeça para baixo também. Pode desligar. Beijo.